Grandes poetas A perfeição desta palavra Está na rosa a mais bela flor É um presente que todas as mulheres Aqui mais gostam de ganhar E a mãe de Deus também agradece Moquete rosa sobre o altar É um presente que todas as mulheres Aqui mais gostam de ganhar E a mãe de Deus também agradece Moquete rosa sobre o altar Rosa vermelha ou rosa branca Belo presente de maior valor Significa muito quem recebe E pra quem doa é prova de amor Rosa vermelha ou rosa branca Belo presente de maior valor Significa muito quem recebe E pra quem doa é prova de amor Grandes poetas gostam de escrever Quando se trata a falar de amor A perfeição desta palavra Está na rosa a mais bela flor É um presente que todas as mulheres Aqui mais gostam de ganhar E a mãe de Deus também agradece Boquete rosa sobre o altar É um presente que todas as mulheres Aqui mais gostam de ganhar E a mãe de Deus também agradece Boquete rosa sobre o altar Rosa vermelha ou rosa branca Belo presente de maior valor Belo presente de maior valor Com licita muito quem recebe Que pra quem doa é prova de amor Amém.